Olá galerinha do canal P, estou gravando um novo vídeo aqui de Blockswitch Vou começar falando que o que eu tô querendo fazer é matar, eliminar o Jeremy pela primeira vez Eu já tinha eliminado algumas vezes ele, só que era sem a missão Então vou considerar que ele é a minha primeira vez eliminando o Jeremy Então bora, deixa eu pegar a missão dele, ativar em haki, pernão Eu não tenho nem haki completo, minha perna tá tudo bugada, minha perna não tem nada, minha perna bugou Ela tá quadrada Ih, eu não botei essa perna quadrada Tá, mas vendo que é mesmo o cara da missão é pra cá Eu sou um Ice Um Ice User com dois ataques despertados E o V Que é o deslize Eu tô no segundo C, meu irmão me ajudou a chegar aqui no segundo Só na, no, é, naquela da fonte Então eu já tô chegando lá no Jeremy, vou dar um corte aqui, tá Voltei gente Já tem um cara eliminando o Jeremy aqui, mas é só mais uma ajuda pra eu Vou ajudar a eliminar o Jeremy pra ele Toma muito dano eu Uso um Saber eu Saber e esse aqui do dragão Eu comprei recentemente O Jeremy usa a fita da borracha Não, da, aqui é a fita da borracha, me confundi aqui Foi tudo, é, a fita do, é Não é aquela fita ruim lá do Block Fruit A da mola Nossa, tem tristeza pelo Jeremy Consigo matar a fita da mola no giro e Ele vai dançar com ela Ah não, eu vou morrer Eu tenho que causar mais um daninho neles Tem um, aquele cara tá dando uma Blizzard É, Blizzard É, Blizzard Um versículo grafial Daí eu vou usar pássaro de gelo pra dar uma paralisada nele E depois usar esse aqui Que eu uso daqui depois Esses doids aqui são muito bons, esse hack da observação Só que tipo, eu tenho que, eu tô evoluindo ele Ah não, cadê? Ah, o cara foi pra lá, o Jeremy voltou O Jeremy não pode ir pra longe, é verdade Acho que é só mais isso daqui, eu elimino esse cara aqui Mas eu não vou usar Quero usar esse aqui pra conseguir o power do level dele Ah droga, recupera a vida, recupera, recupera Não Jeremy, não me mate Ah Eu tô com o Jeremy, gente Ah, eu já Ah Perdi, ainda foi, eu perdi Perdi ainda a coisa, galerinha Deixa eu voltar pra lá de novo, galerinha Rápido Meu Deus Volta, 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 volta Ih Ih, meu cara, já conseguiu o novo drop dele, cara Olha Parece coisa do Barra Branca Cadê? Cadê? Aqui, ó Parece muito pesado para carregar Mas na verdade não é Pronto Finalmente uma nova capa A capa negra não era muito legal Pronto Agora eu vou ir lá pro Pro café Mostrar o que faz com o Nerd Já volto Chega aqui no café Esse aqui é o Nerd Ele falou que seu item faz quando estiver equipado Entendo esse acessório, tá? Ele dá um bônus em dano em geral De dano Tipo na minha fruta E dá 200 de vida É uma melhoração do meu casaco Da minha capa negra Só pra finalizar o vídeo Bora dar um giro Uma falcão no chão Sempre tem fruta do falcão Não é pra tacar no chão sozinho assim É pra tacar nesse armário aqui, ó Façam isso, tá? Não, armazenei Aqui, soltar É melhor, pessoal É melhor Se for no chão Qualquer um pega Deixa eu pegar uma fruta Me deixa de sorte, por favor Ih Tararã Ruiz dos bombeiros e Do gelo, cara A mesma fruta que eu uso Que sorte eu tive, gente Consegui a fruta aqui Eu uso já Esse foi o vídeo Eliminando o Jeremy E espero que tenham gostado Dê um like e se inscreva no canal Tchau